Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Zé Silva, autor da iniciativa. Pessoal, meu boa tarde a todos e todas. Confesso que, ao olhar para todos aqui, reencontrar com a minha própria história é um momento muito emocionante para mim. Quero agradecer de uma maneira muito carinhosa aqui os colegas da EMATER, que estão nesses grotões de Minas Gerais, mas também, como disse o próprio presidente Otávio, que esteve recentemente comigo em Brasília, são quase 30 mil colegas espalhados pelo Brasil inteiro. Quero aqui agradecer o verdadeiro aqui, o dono da casa, o meu presidente da EMATER, honrosamente, Otávio, com você, junto com a Ana, com o Chãozinho, com o Jordânio, com o Cláudio, o Feliciano, em nome deles, o Mário, que veio de tão longe da EMATER. Todos os colegas da EMATER se sintam abraçados por mim, apenas se tem alguns deles, que, Otávio, com muita maestria, fizeram a melhor compra que pudesse ter de máquina para ajudar a agricultura familiar. E não é à toa, Vânia, que esse é o lado bonito de Minas, cruzou estrada, outros saíram lá de Juvenilha, cruzaram estrada, outro presidente da associação, o senhor de São Paulo, andou a noite inteira de ônibus para estar aqui, outros saíram lá de Ataleia, saíram lá de Berizal, saíram de Montezuma, Rio Pardo, ou seja, saíram de todos os cantos de Minas para estarmos juntos aqui celebrando esse momento tão especial de valorização aqui da agricultura familiar. Então, Otávio, eu agradeço de maneira muito especial e colocar na EMATER é sinônimo, primeiro, de garantir que é uma compra feita com transparência, que, Igor, ao cumprimentá-lo, cumprimentar o governador Zema, na agenda que eu tenho feito com ele pelos interiores de Minas, muitos lugares falam, como eu ouvia o presidente da EMATER, falava há muito tempo aqui, passou um presidente da EMATER, faz 39 anos, cidades como Almenara, e eu vejo as pessoas falam, ó, governador, faz muitos anos que passou aqui o Francelino, passou o Orelhano, e o governador dizendo as pessoas desta proximidade que nós precisamos ter de onde Minas e o Brasil verdadeiramente acontecem. Então, eu quero agradecer ao governador a sua presença aqui, é a presença do governador, você é o secretário de Estado de Governo, que faz ali a integração de toda a secretaria, todos os órgãos públicos, e reconhecer aqui na frente, talvez das pessoas respeitando outros lugares, mas as pessoas do campo são extremamente sinceras e fiéis de que você deu uma qualidade muito grande na gestão do governador Zema, trazendo a visão de que política não é o que as pessoas não gostam, as pessoas não gostam de pouca vergonha, as pessoas gostam de política, e isso aqui é política, e que você está imprimindo essa marca do governador Zema de fazer a política serena, tranquila, sem polarização, mas antes de tudo, cumprindo os compromissos e cuidando das pessoas que mais precisam. Então, é isso que nos une e faz nós estarmos aqui. Então, eu te agradeço de uma maneira muito especial aqui, levando o meu abraço também ao governador. o presidente que saiu lá do Vado, a gente vai estar aqui conosco, junto com toda a nossa equipe, cumprimentar o meu companheiro de luta, Zé Ricardo, foi na casa do Zé Ricardo, a DECTA e uns quebrados, que eu decidi, não por mim, mas decidi pelos meninos e as meninas da EMATER, muitas aqui, né, Feliciano? Muitos sabidos, igual Feliciano, que eu decidi sair só da área técnica, eu te contei essa história, lá em Brasília, para vir para a política. E essa política que nós falamos, que muda a vida das pessoas, foi aquela que nós conversamos na sua casa ainda, lá em São Francisco, no norte de Minas Gerais. Nosso hoje aqui, subsecretário, que nos honra representando, nos representando na equipe do governador Zema, nos honrou como nosso ministro, secretário nacional de Agricultura Familiar, na equipe do presidente Michel Temer. Então, eu agradeço muito, Zé, da sua pessoa, agradeço a secretária e todos os componentes da Secretaria, de Agricultura. Cumprimentar o Caio. O Caio, quando eu cheguei ali, a minha equipe toda preparada, tem muitos presidentes de associações, todos mereciam dar o seu testemunho aqui, mas eu me encantei, lá no... Zé Gonçalves de Minas, quando você chega lá na cidade, que ainda não foi, vê se um dia a gente leva o governador lá no meu... Você chega à cidade, está lá embaixo, com muitas dificuldades, e, de repente, brotou uma associação que veio lá me trazer uma demanda, é com toda aquela convicção na necessidade da demanda, e ele falando como jovem, mas trazendo ao lado ali pessoas mais vividas, de o que uma macro dessa representa para a sua comunidade de contendas, né? E como essa aqui, Igor, já são 600 pelas Minas Gerais que nós conseguimos já viabilizar com esses 40 que estão sendo entregues aqui hoje. Então, Caio, eu tenho certeza que todos que estão aqui, e os que não vieram também, estão se sentindo muito representados por você estar aqui na mesa. Cumprimentar a grande amiga Elane, aqui representando as mulheres guerreiras que estão na política, as mulheres guerreiras que cuidam das comunidades rurais, que cuidam das pessoas que mais precisam, e foi assim, Elane, eu relatando em 2020, 2021, as medidas de apoio agricultor familiar nesse tempo de pandemia, e todos os quesitos que eu coloquei lá, um quesito para valorizar e reconhecer o protagonismo da mulher do campo. Tanto no volume de recursos, quando foi efetuar o pagamento, na quantidade também de políticas que ela possa acessar, então você que representa essa simbologia do respeito da equipe do governador Zema, da equipe da Ematéria e do nosso mandato com todas as mulheres do campo, todas as mulheres que estão especialmente na política. Amigos Gilson, são lá da divisa do Espírito Santo, né, que pede a Coporanga e veio aqui nos representar e veio aqui representar os prefeitos, as prefeitas que estão aqui presentes, que antes de tudo são parceiros da Ematéria. a razão da existência da Ematéria nos municípios se deve muito à coerceria com os municípios e o presidente sabe disso, o nosso diretor financeiro sabe disso muito bem. Na década de 90, quando queriam extinguir a nossa Ematéria, a extensão rural, foram os municípios que estenderam a mão para a Ematéria e hoje a Ematéria, a primeira de Minas, a primeira do Brasil, muito respeitada, aos prefeitos que estão aqui representados de Datas, de Montezuma, de Capela Nova, Bonite Minas, me permitam todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui presentes. Eu agradeço, do lado esquerdo do peito aqui, às vezes, a simbologia é tão forte que nos emociona. Muito obrigado pelo negro do som pela faixa ali. A gente sente o reconhecimento do brilho dos órgãos quando vocês chegam, mas também a foto, a expressão é fundamental. Eu, se fosse falar o que o meu coração quer aqui, eu ficaria muito tempo falando com vocês aqui. Mas hoje eu quero aqui agradecer também, além de agradecer a minha equipe que faz acontecer esse momento tão especial aqui, agradecer um grande companheiro de luta aqui, Luiz Carlos Miranda, que abriu as portas do PDT para que eu pudesse entrar na política, que depois quando nós criamos a solidariedade, ele também é nosso fundador do partido, o secretário-geral. Então, no seu nome, eu já agradeço aqui todos os dirigentes e partidários que estão aqui presentes. Bem, esse momento eu vejo ele quando eu vejo essa tenda aqui de Feira Livre, me inspira, eu vou dizer que é um momento sagrado, onde o campo encontra com a cidade e como disse o Caio, se o campo não planta, o homem e a mulher da cidade ou todos nós não almoçam nem no jato. Então, esses 2 milhões e meio aqui para os 27 municípios, contando 25 tratores, um trator desse para ser viável, eu tenho que trabalhar 2 mil horas por ano. Um microtrator tem que trabalhar pelo menos 8 horas por ano também. Então, fazendo essa soma aqui na minha matemática, lá da beira do Rio Paranaíba, no meio do Triângulo Mineiro, nós temos aqui 8 mil hectares que poderão ser preparados com essas máquinas aqui. Se for de milho, é só fazer a conta, se for de arroz, então, veja o quanto que isso representa, permitir que os agricultores e agricultoras tenham a modernidade de poder produzir, produzir mais, tendo menor esforço físico e usando essa modernidade para produzir alimentos e gerar riqueza. E a simbologia do Caio é porque os jovens não ficam no campo por falta de oportunidades. A gente não fixa o homem e a mulher no campo, aqui para meus amigos, o prefeito Toninho lá de Gouveia, mais vereadora, nossa Eva, secretária de Saúde. As pessoas, a gente não fixa no campo, a gente cria oportunidades. E a máquina, como uma política pública, ela integra outras políticas do financiamento, da comercialização e por isso é fundamental o nosso mandato ter sempre esses projetos muito simples. Às vezes, como a da semente, que esse ano estão recebendo 10 mil agricultores recebendo sementes que também eu coloquei na Ematéria. Por que eu coloquei na Ematéria? Pela transparência, mas também esse DI não chega, não é distribuição, isso é uma entrega técnica, depois vai ter o acompanhamento técnico. Então, 10 mil agricultores que recebem a semente. Pode falar que é semeador da Gerard, pode falar que é zero da semente, pode falar o que quiser, mas a semente é simbologia da vida. E quanto mais simples as ações de governo, e uma simplicidade do governador Zeman, que conquista a gente, quanto mais simples, maior a perspectiva de dar certo. Então, por isso, esse tempo sagrado em que a modernidade, a tecnologia encontra com o homem é do campo, com certeza nós estamos deixando o legado aqui de transformação de Minas cada vez melhor. Eu quero encerrar, mas eu não tenho, não posso abrir onde falar. Nas três ou quatro leis importantes da minha autoria no Congresso Nacional, e como o Igor disse, precisa de força política, de articulação. Quando eu cheguei, Otávio, em 2003, há 18 anos da presidência da Ematéria, tinha uma máxima de início, se tem bons projetos, Brasília tem dinheiro sobrando. Não se sustenta mais. Pois é preciso ter um bom projeto, é preciso habilitar o município e é preciso ter força política. E é isso que nós nos preparamos nessas parcerias com o governador, com o secretário de Estado, com os órgãos estaduais, com os órgãos federais, para garantir isso. Mas para isso, é preciso você ter força. Por exemplo, aprovei a lei 3.606 e de uma maneira muito, é uma simbologia, mas uma coincidência muito estratégica, onde a relatoria dessa lei da minha autoria foi da ministra Tereza, que é a deputada da nossa colega Gromes, onde todos os municípios do Brasil hoje, quando vendem a produção, como o nosso querido município de Dapes, quando vendem o morango, tem um desconto de 40% do fundo rural. Emenda nenhuma de deputado paga um valor desse recurso. Só ver quanto que o agronegócio, a agricultura, fatura no município, e o Romano, você aumenta 40% dos 2% do fundo rural. Então, é uma emenda que não tem valor e vai para todos os municípios do Brasil. Isso sim, Igor, é a política que você disse, é a política que nós queremos fazer. Outra lei do Reúrbio, essa ilha 3.606, todos os agricultores do Banco da Terra, não sei se tem algum aqui, tiveram desconto de 95% a pagar a sua prestação, a escritura, o sonho da terra própria. A lei 3.465, onde o Zé Ricardo era nosso secretário nacional, o Everton, nosso diretor do INC, nos ajudou a elaborar onde 80 milhões de imóveis rurais e urbanos no Brasil que não tinham documentos, porque tudo tinha que ir a Brasília para regularizar uma propriedade, se é lá do Rio Pardo, ou lá de Indaiabira, lá de Vargem Grande, lá de Montezuma, ou lá de Juvenilha, ou lá de Montalvânia, teria que ir no INC, e às vezes, eu decidi ir em Brasília. Hoje, não tem que ser tomada no município. Essa lei que a equipe nossa ajudou a elaborar e que eu fui o subrelator dessa lei que está em vigência. Na pandemia, teve um momento crítico onde as escolas, ainda grande parte delas, os alunos estão em casa, mas tem que comprar 30% da merenda escolar. Entregar para quem esses alimentos? Então, a primeira lei aprovada remotamente no Congresso Nacional Brasileiro, que é da minha autoria, permite hoje, Luiz, e é muito importante a gente dizer isso, Igor, que essa é a política que você disse aqui, que 42 milhões de famílias de alunos de escolas públicas do Brasil recebam ali os alimentos produzidos pela agricultura familiar, que é vendido para a merenda escolar. O que teria que fazer? Não tem aluno? Não tem escola? Escola não é só um prédio, tem que ter gente. Como não tem gente para a pandemia, então é preciso entregar. Está entregando essa merenda para as famílias. Só foi permitido por essa lei, que é da minha autoria. A ANATER, que nós tivemos, né, policial, o nosso diretor, o subsecretário, doutor Ricardo de Michele, que é o diretor técnico da ANATER, o Valmussonei, que é o advogado nosso lá da ANATER, chefe do jurídico, não sei qual é seu nome, o gerente, estou prestando a ANATER, também uma lei que eu apresentei em 2011, que é um órgão nacional. Veja bem como é importante a política de verdade. Uma lei nacional para criar um órgão para cuidar só dos agricultores e agricultoras que a mirada. Vamos falar um pouco desses projetos, né? Aqui não tem nenhum município que não está recebendo pelo menos 750 mil do acordo com a Vale. Mas só foi permitido porque eu ainda estou presidente, coordenador da comissão de mineração no Congresso Nacional. Dizemos nove novas leis para uma nova mineração do Brasil que não venha matar mais pessoas, não venha interpretar o meio ambiente, mas venha trazer riqueza, trazer qualidade de vida. Por isso, foi feito um acordo importante, liderado pelo nosso governador, que os municípios estão sendo beneficiados. e para encerrar, e para encerrar mais uma vez, é agradecer caniosamente, eu tenho certeza, que vocês vão para os municípios, vão chegar lá com essas máquinas, esses tratores, e vai voltar para Minas Gerais e para todo o Brasil, o mais sagrado que a gente precisa, que é o pão nosso de cada dia, que eu alimento na mesa de todos nós, produzido pelo homem e a mulher do campo. Então, a minha palavra final aqui, ela se chama gratidão a todos que participaram desse momento tão estratégico. E muito sonhado. O Luiz aqui, levar meu abraço ao deputado Aile, que está lá em São João do Paraíso, hoje nós liberamos 4 milhões de 200 para levar água lá para uma comunidade que está lá no alto, igual com a pagaia, água não vai de jeito nenhum lá, agora vai, né? Então, agradecer a todos que nos ajudaram nessa caminhada para que essas máquinas pudessem chegar em bom tempo e vocês estarem aqui com as pessoas mostrando o respeito do Governo do Estado, o respeito da EMATER, o respeito dos perfeitos, os perfeitos vereadores e o lado esquerdo do peito e o respeito com a confiança de vocês de estar lá em Brasília trabalhando para garantir uma vida mais justa e solidária. Muito obrigado. Deputado Zé Silva. Mais trabalho. Novos resultados.